Esse vídeo é o básico do básico para a pessoa pegar o coroinha que está começando agora para aprender como que ela vai servir e se comportar dentro da missa. Eu já falei, eu vou repetir aqui no link, no card tem a formação completa com cores, livros, com marcar, credência, tudo mais, tudo completo, todos os assuntos que o coroinha deve saber. Então vamos lá, vai começar aqui na sacristia, normalmente com uma oração, aí sai, eu estou falando aqui de uma missa básica, ok? Aí sai os leitores, logo atrás dos leitores, se tiver aqui na sacristia, porque normalmente eu fico no banco da assembleia, já por causa da pandemia. Depois os coroinhas, aí o padre e o cerimoniário dele. Saiu, normalmente quando tem sacrário, nós fazemos uma genoflexão na frente do altar. Então chega aqui, deixa o espaço livre no meio que é para o padre fazer a genoflexão. Estando todos aqui, faz uma genoflexão, aí faz a vênia e vai para o seu lugar. Ali ficam os bancos dos leitores e aqui perto da credência o banco dos coroinhas. O padre vai subir e vai beijar o altar, fazer a osculação e inclinar, e você faz a reverência para o altar assim que chega aqui também. Feito isso, vai ter a oração inicial e tudo mais, aí vai ser o cerimoniário lá no Missal, que eu também vou fazer um vídeo como esse, assim, primeira pessoa fazendo formação com o cerimoniário. Aí depois vem as leituras. Você se senta, espera a primeira, a segunda, a primeira leitura do salmo, e a segunda quando tem, e o evangelho. Começou o evangelho, espera o padre levantar e levanta. Aclamação do evangelho. Mãos postas, a postura também já expliquei aqui na formação do canal. Vai para lá e tudo mais, aí senta para a homilia. Aí depois vai vir as preces. Quando tem um creio, vem o creio. Aí você se levanta. Feito isso, o creio, ou logo quando é omitido, quando nós temos as preces, vai começar o ofertório com o canto de ofertório. Aí sim, aí você começa a levar os objetos. Primeiro o cálice, eu também já ensinei como montá-lo. Então, leve o cálice, uma mão embaixo e outra em cima, e coloque na ponta do altar. Não coloque muito no meio, porque o padre vai arrumar o corporal aqui. Então, deixe mais ou menos assim. Colocou o cálice, se afasta e faz vênia para o altar e volta. Vem e leve a âmbula aberta, quando tem também, tá? Quando tem âmbula. Porque normalmente isso é levado quando tem pouca reserva eucarística no sacrário. E deixe aqui. Se você conseguir levar duas, mas eu aconselho que não faça isso. Mesmo se já for experiente. A tampa, deixe aqui e fique observando que quando o padre terminar de dar a comunhão, você já deve deixá-la lá no altar. Ou quando o padre descer para a comunhão. Você vem, abre as duas galhetas. Tanto adivinha como uma de água. E você leva as duas. Claro, uma em cada mão. E eu aconselho que você leve assim, na palma da sua mão. Adivinha na sua mão direita e a de água na sua mão esquerda. Aí você leve assim. Uma assim. Com a asa, digamos, né? Virada para o padre. Porque normalmente ele pega pela asa. As duas, ok? Eu só vou levar assim mesmo. Que é para fazer a demonstração. Veio. E isso quando você vai levar. O padre vai ficar arrumando o cálice. Depois que ele arrumar tudinho, ele vai elevar o pão. Vai oferecer o pão. Por isso ele vai levantar o pão. Ele vai fazer uma oração. Aí depois quando ele estiver pegando no cálice, você já sobe. Aí apresenta para ele primeiro o vinho, depois a água. Terminou de colocar tudinho, ele vai colocar. Aí você faz a vinha para o altar e volta com as galetas. Aí ele vai colocar e vai te devolver. Deixa aqui. Tampa. Eu aconselho deixar as tampas assim porque é para dar tempo de você arrumar o lavabo. Então coloca aqui, ó. Pega com uma mão só. E coloque aqui no seu braço esquerdo, o braço canhoto. Coloque a bacia e com a mão direita você leve, leva a jarra. E isso ele vai levantar o cálice. Você tem que fazer esse movimento rápido. Por isso que eu aconselho você não tampar a galeta. Deixa tampar aí mesmo em cima e depois você tampa. Aí você já prepara o lavabo. E o padre vai elevar como ele fez com o pão. Agora o cálice convinha oferecer. Faz a oração. Ele vai fazer a inclinação para o altar e vai virar para você. Quando ele virar para você, você sobe e não precisa ficar próximo daqui do altar. Fica um pouco mais longe isso aqui. E aí você vai lavar a mão dele com cuidado. Atenção. Se ele for um padre alto, levante a bacia bem alto. Se ele for um padre baixo, bote a bacia embaixo. Se ele estiver com casula, bote mais ou menos alto. Mesmo se for baixo porque a casula se deixar inclinada, ela vai cair e vai molhar. Deixa um pouco em cima. E terminou de lavar a mão devagar, né? Para não molhá-lo. Ele estende assim o seu braço que ele vai pegar e vai te devolver. Aí você faz a referência, a vênia e volta. Se ele costuma beber água, você já leva água para ele. Se não tiver ser munhário também, porque normalmente quem faz isso é o ser munhário. Escobre o copo e leva água. Ele toma. Faz a vênia e desce. Não precisa cobrir de novo porque ele já bebeu água, né? Então, só arruma aqui, tampa as galetas tudo direitinho e dá continuidade com o ofertório. Vai chegar o prefácio. Depois do prefácio, o cântico do santo e depois a consagração. Presta atenção com as orações eucarísticas. A segunda, logo depois do santo, tem a consagração. Então, você já prepare o carrilhão. Quando ele, com todo o cuidado, aliás, vou ter com a esquerda aqui que vai ficar um pouco mais complicado, mas tá bom. Quando ele falar, estender a mão sobre as oferendas e falar santificai, não abençoai, mas santificai, você faz, dá um toque. E aí, se ajoelha. Eu também ensinei como tocar, é só ver o card aí em cima. Aí, isso ajoelhado. Todo mundo ajoelhado, ele vai levar o corpo de Cristo. Três toques. Vai levar o sangue de Cristo. Três toques. Aí, quando ele falar, eis o mistério da fé. Um toque. E sobe. Um toque e suba. Eis o mistério na fé. Não é pra deixar pra falar quando o povo estiver respondendo, anunciamos o Senhor a vossa morte. Não. Eis o mistério da fé, já levanta. O povo tem a mania de ficar respondendo ainda ajoelhado. Ajoelhou, pronto, acabou aqui. Vai chegar a partir do Pai Nosso, comunhão, ele vai distribuir a comunhão. Quando ele for distribuir a comunhão, você entrega pro cerimoniário. Se não tiver, você mesmo vem, faz a reverência para o altar, sempre que passa diante do altar, e deixa a tampa no altar. E desce. Aí, fica esperando ele terminar de dar a comunhão. Distribui o tudinho, quando ele estiver vindo, você se aproxima, faz a reverência pro santíssimo, se ele passar pela sua frente, com a âmbula. Ele vai guardar a âmbula no sacrário. Não esqueça também a chave do sacrário. E aí, quando ele estiver guardando, você já pega a galeta de água e leva pra ele. Ele vai se aproximar do altar, vai pegar o cálice, e você já vem aqui e entrega pra ele. Desse modo. Ele vai jogar um pouco de água em cima da âmbula, se ela estiver seca, vazia, e dentro do cálice, e também em cima da patena. Aí ele vai te devolver, ou então vai deixar aqui. Aí você só faz pegar, faz vênia e volta. Certo. Certo. Voltou. Aí pode tampar. Sem medo. Pronto. Senta e espera ele terminar de arrumar o cálice. Terminou de arrumar o cálice, ele vai se sentar. Você levanta. Faz referência para o altar. Ah, mas é um bispo, não é um padre. Faz referência para o altar. Pegue aqui, ó, aqui mais ou menos se o bicho estiver mais lá, aí você pode fazer pro bispo, e depois que chega aqui na frente do altar, que faz pro altar. Ok? Aí faz a referência para o altar, mas aqui como está próximo, nesse caso, faz pro altar. Deixa aqui o cálice. Venha de novo, faz referência para o altar. Pegue a âmbula, se for o caso. Faz referência novamente, e desça. Pronto. Deixa o âmbula aqui. É isso. Você entra para comunicar, tudo mais, faz a sua oração pessoal. Aí vem a oração final, depois da comunhão, a benção final, e pronto. Normalmente, ele beija o altar, no canto final, já isso, no final da missa. E você sobe, pode subir aqui para o presbitério para fazer genoflexão aqui, diante do sacrário. Em outros locais, desçam, vão descer lá pra frente, e vão lá pra frente do altar, como foi na processão de entrada. Vão fazer genoflexão, e aí você já pode se dirigir para a sacristia. Agora eu vou fazer o vídeo sem falar nada. Eu vou só servir aqui. Só uma revisão geral. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.